Olá, o Assembleia Notícias está começando e vamos aos principais destaques de hoje. Novo plenário, nova recepção, a Alba está de cara nova. Deputados estaduais falam sobre essas novidades na casa. Bahia realiza a primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres. Abrigo Dom Pedro II completa 130 anos de existência. E veja ainda, a Assembleia de Carinho entrega doações a outros abrigos de Salvador. Agora, no Assembleia Notícias. Nova portaria, novo plenário, mais acessibilidade. A Assembleia Legislativa está de cara nova. As mudanças na casa já podem ser vistas a partir desta terça-feira, na volta do recesso parlamentar. A inauguração dos espaços reformados contou com a presença do presidente da Alba, o deputado Ângelo Coronel. As repórteres Patrícia Oliveira e Michele Gramaccio mostram as novidades. Muita gente e uma grande movimentação na inauguração da nova portaria da Alba. O presidente Ângelo Coronel, acompanhado de alguns parlamentares, descerrou a placa com o nome de todos os deputados e deputadas da atual gestão. A nova portaria está com novo layout. Estrutura mais moderna e detectores de metais para garantir mais segurança aos servidores e aos visitantes da Alba. Isso faz com que a gente trabalhe com mais alegria e tranquilidade. Fora que a gente ficou mais feliz por estar mais linda a recepção. Nós somos hoje compatíveis com Brasília, com Belo Horizonte, com Rio Grande do Sul, com as melhores assembleias do Brasil. As intervenções foram feitas durante o recesso parlamentar no mês de julho. O engenheiro responsável pelas obras explica quais foram as mudanças realizadas na estrutura. Foi feita toda a reestruturação dos cabos, do caminhamento todo ali. As catracas foram relocadas, foram construídos dois balcões laterais que foram para facilitar até o acesso das pessoas. Porque antes nós tínhamos dois acessos, hoje temos acesso único com portais de detecção de armas. Então deu mais segurança, na verdade, para a gente. Esse servidor aprovou as mudanças. Nessa reformulação da entrada da casa, há muito tempo a gente vem clamando por isso. Um detector de metais, como nas outras casas legislativas, né? Isso aí é muito bom. Já esse aqui, além de aprovar, aproveitou para fazer um convite à população. Muito mais bonito, muito mais agradável. E é como eu falei, mudança é sempre bom e está com outra cara a assembleia. Venham ver. É para todo mundo. Entre as novidades está o novo painel de LED em tecnologia 4K, que foi colocado na entrada do estacionamento. O aparelho irá transmitir ao vivo as atividades que acontecem na Alba, inclusive a programação da TV Alba. Agora nós vamos saber com a repórter Michelle Gramacho, como ficou o novo plenário da casa. Então, Patrícia, o plenário ficou mais moderno, iluminado, acessível. E na volta do recesso ficou completamente lotado. Servidores e deputados vieram conferir de perto as novidades. O enorme painel eletrônico, formado por 36 telas de 47 polegadas, todo em LED, chamou a atenção. Agora ficou mais fácil ver as informações da sessão legislativa e também o registro de presença dos deputados. Este registro que será feito através de biometria e não apenas com uma senha como antes. Toda reforma feita no plenário custou 323 mil reais e, segundo o presidente da Alba, foi possível graças à economia feita no mês de julho. Nós fizemos essa reforma, gastamos uma quantidade que eu não acredito que tinha sido astronômica, 323 mil reais, com a economia de 1 milhão e 260 que fizemos no mês de julho. Deu simplesmente para montarmos toda essa parte de estrutura, parte de informática nova. Hoje os parlamentares podem acessar todas as suas atividades via tablet, via telefone celular. Então, isso que é importante. Eu acho que a modernização sempre é boa em qualquer segmento da sociedade brasileira. Tanto os deputados da situação, quanto os da oposição, elogiaram as melhorias feitas na casa. Precisávamos de alguns ajustes, foram feitos, deu mais modernidade, deu mais condição de trabalho. Inclusive, todas as intervenções que estão sendo feitas na Assembleia são fruto de um processo bacana aí, de economia e de otimização dos recursos. Eu acho que esse é o caminho. O presidente cumprindo com todos os seus compromissos de campanha, modernizando a casa, economizando os recursos para que essas obras pudessem ser realizadas. O superintendente dos direitos da pessoa com deficiência, da Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Alexandre Baroni, foi o primeiro a testar a acessibilidade do plenário. Agora, não há mais impedimento físico para ter acesso ao púlpito, o lugar de voz e destaque. As pessoas com deficiência, sobretudo aquelas que usam cadeira de rolas, tem dificuldade de locomoção, se ressentiam de muitas vezes participar de atividades aqui na Assembleia e não poderem ter acesso ao púlpito, que é o local, vamos dizer assim, de maior destaque do plenário. Todas essas modificações também agradaram a bancada feminina da casa. Alegria e entusiasmo foram as definições da deputada Ivana Bastos para o momento. E uma casa mais alegre, né? Isso que nos dá essa satisfação, porque agora a gente passa muito mais tempo aqui do que na nossa casa, com a nossa família. Dizer que novos tempos, novos desafios, novas atitudes, quero parabenizar aí o nosso presidente Ângelo Coronel, parabenizar toda a mesa diretora por essa reforma no nosso plenário, que ficou muito bonito, que ficou muito mais moderno, que ficou muito mais aconchegante. Novo tempo, novas atitudes. E no primeiro dia de trabalho, após o recesso parlamentar, os deputados encontraram novas instalações na casa. A reforma agradou tanto aos deputados da situação, quanto os da oposição. Eles também falaram sobre a gestão do presidente Ângelo Coronel. A Assembleia, a casa está mais cuidada, o plenário está muito mais bonito, a entrada está mais organizada. Mas isso é pouco diante do reflexo que é do cuidado que o novo presidente está tendo com os funcionários e com a casa. Essa casa está harmonizada, uma mesa diretora bem eleita, os deputados todos unidos. O presidente dessa casa, ele vem nesses seis meses demonstrando algo de novo. Iniciativa muito positiva do presidente, da nova gestão, o que mostra o compromisso dele com a casa. Você consegue modernizar a casa e, ao mesmo tempo, economizar. Mostra uma gestão séria, uma gestão competente e uma gestão inovadora. Parabéns ao Coronel, que tem surpreendido a cada dia. E eu tenho certeza que até o termo do seu mandado, muitas mudanças terão ainda nessa casa. Agora, na nova gestão, vem o presidente Ângelo Coronel trazendo uma proposta de modernizar a casa, de fazer com que essa casa realmente venha para o século XXI. Esse novo layout, dando uma logística diferente aqui no nosso plenário, na sala do cafezinho, em toda essa região, onde a gente passa muito tempo, onde os debates acalorados vão acontecer e tenho certeza que acontecerão muito fortes agora nesse segundo semestre. Condições melhores de acessibilidade às pessoas, de mais segurança, de melhores condições de trabalho no parlamento, mais visibilidade no painel, na presença dos deputados, na fala de cada um. Então, isso é uma condição de ambiente que nos dá mais possibilidade de fazer um melhor trabalho. Foi uma medida muito interessante e que, com certeza, é inovadora e, com certeza, vai fazer um diferencial nas Assembleias do Brasil. Eu já estava com saudade e voltar a vir nessa casa linda, com essa presença maciça, uma casa acessível, inclusive, a pessoa com deficiência, que é uma bandeira que a gente defende, com tantas possibilidades de a gente trabalhar pelas pessoas, deixa a gente feliz. Vamos fazer um intervalo. A seguir, você vai continuar assistindo o que falaram os deputados sobre as novas mudanças na casa. Você confere daqui a pouco. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que, na vida real, a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de mim. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora começando com a zika. Então eu acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar vida. Porque doar sangue é doar vida. Ainda durante a solenidade, os parlamentares destacaram a importância das mudanças apresentadas pelo presidente Ângelo Coronel. A gente vê o telão, vê o plenário mais iluminado, uma portaria mais segura. Permitindo, facilitando com segurança o acesso das pessoas a esta casa, que é a casa do povo também, que representa todo o povo da Bahia. Fico feliz por hoje, dentre as inovações da Assembleia, estarmos vendo que se deu o pontapé inicial. A primeira etapa da acessibilidade está sendo implantada e em agosto me parece que será complementada. Eu fico muito alegre em que a gente possa estar se adaptando a esse novo momento para que a gente possa atender com maior rapidez a população da Bahia. O que eu estou vendo é a grande diferença nesses seis meses da maneira que a casa está sendo conduzida. Então nós temos hoje um presidente que representa realmente os 63 deputados. Nós da Assembleia de Carinho estamos felizes em poder fazer parte desse novo tempo, dessas novas atitudes, de todas essas atitudes que transformam que a gente está ajudando. Eu vejo uma transformação, um plenário bonito, moderno, onde os deputados terão orgulho de exercer o seu mandato e de também poder se comunicar com a Bahia através da TV Alba e futuramente também da Rádio Alba. A gente vê que a Assembleia está de cara nova, os deputados retomam os trabalhos com muito mais entusiasmo, com esses avanços tecnológicos que a gente percebe no plenário, no novo plenário. Então esse é um grande passo e eu quero parabenizar esta nova gestão. Está de parabéns os servidores da Assembleia, a nova gestão, o novo presidente que nos ouve e faz com que o nosso parlamento seja cada vez mais orgulhoso de estar na Bahia. Estou muito feliz de chegar hoje, iniciando os trabalhos no semestre, encontrar as reformas realmente que venham atender, e melhorar a qualidade para todos os parlamentares, servidores, imprensa, enfim, todos aqueles que vivenciam a Assembleia Legislativa da Bahia terem mais condições de trabalho. Estão abertas até o dia 25 de agosto as inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. De acordo com o Ministério da Educação, estão sendo oferecidas 77 mil bolsas e as inscrições podem ser realizadas no site do ProUni. Podem se inscrever para as vagas remanescentes do programa aqueles que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição 2010 e que obtiveram nota média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. A capital baiana cediu a primeira conferência estadual de saúde das mulheres. O objetivo é fortalecer as diretrizes para a implementação da política estadual de atenção integral à saúde das mulheres. A presidente do programa, a Assembleia de Carinho, participou do debate. O tema era desafios para a integralidade com equidade. Na plateia, centenas de pessoas dos 417 municípios baianos, a maioria delas mulheres. Eles se reuniram na noite de abertura da primeira conferência estadual de saúde das mulheres para debater a política nacional de atenção integral à saúde do público feminino. Outro assunto em discussão foi a garantia dos direitos às mulheres, principalmente na igualdade de gêneros. Essa conferência tem o objetivo de fazer com que as mulheres reflitam sobre os seus principais problemas. É sempre bom lembrar que a saúde da mulher não é só a saúde da gestante. Tem uma série de problemas sociais, profissionais, sexuais, que precisam ser debatidos. E nós esperamos que as mulheres aqui nesses dias venham a discutir. A violência, antes de tudo, hoje é um problema de saúde pública, porque afeta a vida das mulheres quando não lhes tira a vida. Então nós consideramos que essa é uma questão vital dessa conferência, ao lado da garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos das mulheres baianas. Além da saúde, o combate ao machismo dentro da sociedade foi uma das principais questões debatidas no evento. Uma tenda com artigos para o público foi montada no salão ao lado do auditório. O espaço também é dedicado à organização de atividades em formato de rodas de conversa. Nós, municípios, pensamos que esse é o momento em que nós queremos apresentar as nossas fragilidades, os motivos pelos quais dialogar sobre os motivos que levam à pouca capilaridade das políticas públicas de saúde para a atenção na saúde da mulher e conversar sobre essa força que tem a mulher, que além de ser a dona de casa, ela é a mãe, a esposa, é a companheira, é a mulher trabalhadora, é a força que move realmente esse país. Como mulher, devemos todas sempre nos prevenir de tudo e qualquer coisa, de todas as doenças, de todas as enfermidades, principalmente a mental. Então a gente sempre deve estar de bem consigo mesmo, é para poder a gente passar tudo de bom para as pessoas. O presidente do Conselho Estadual de Saúde explicou que o órgão funciona como fiscalizador, garantindo assim a concretização das propostas que serão decididas no evento. O Conselho tem um papel deliberativo, fiscalizador, isso regrado por legislação federal. A gente aprova as políticas e o governo do estado, na gestão da saúde, implementa as políticas. Esse é o papel do controle social. O deputado José de Arimatea e a deputada Maria Del Carmen, além da deputada Fabíola Mansur, representando a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, participaram do evento. Para a gente vencer os desafios, nós temos que trazer aqui lideranças políticas, o executivo, o legislativo, os movimentos sociais, para a gente priorizar os principais temas. Afinal de contas, a saúde integral da mulher, para ser garantida, precisa ainda de muitos avanços. Reconhecemos o compromisso do nosso governo com a criação do Hospital da Mulher, que é pioneiro no Norte e Nordeste, com a política de rastreamento dos cânceres que afetam a saúde das mulheres, como o câncer de mama, o câncer de colo de útero. Mas a gente precisa avançar. Vamos fazer mais um intervalo. Não saia daí, o Assembleia Notícias volta já já. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real, a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de mim. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora começando com o mosquito. Então eu acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar vida. Porque doar sangue é doar vida. Uma manhã bem diferente para os idosos do abrigo Dom Pedro II, que completou 130 anos de existência. Teve missa, festa, bolo de aniversário e um almoço especial com o objetivo de comemorar a data. Autoridades, amigos, familiares e moradores do abrigo Dom Pedro II participaram da missa de abertura dos festejos de aniversário dos 130 anos de existência. Esses quatro anos que eu estou aqui à frente do abrigo, gosto do meu trabalho, do desenvolvimento e da amor e carinho para essas pessoas que são carentes. Alguns têm familiares, outros não têm. Então depende sempre do nosso carinho e atenção da gente com os funcionários daqui do abrigo Dom Pedro II e a equipe toda. O abrigo Dom Pedro II foi inaugurado no dia 29 de julho de 1887. Hoje vivem aqui 60 idosos entre homens e mulheres. E para celebrar a data foi criada uma peça de teatro com o objetivo de mostrar trechos da história da instituição. Abraçar e acarinhar cada um desses idosos que aqui faz parte. Dom Pedro já é quase que um berço cultural. As pessoas que entram aqui, que fazem parte desse momento tão solene hoje. Para a gente é muita alegria, para a gente é muita emoção. Dona Lígia vive no abrigo há sete anos. Ela diz que é muito importante participar de um momento de festa e muita alegria. Principalmente para todos os que moram por aqui. Para mim tem mais do que honra. Honra, um amor, uma alegria, um futuro, um lazer, uma aprendizagem, um amor a quem me deixou estar aqui e as pessoas que convivem aqui. Eu gosto muito daqui. A gente se investe um bocado aqui. Toda quarta-feira a gente vai para a Associação dos Funcionários Públicos. E toda quinta-feira tem o bingo. Aqui é bom demais. A gerência social faz aquele amor, trabalho com a gente. Vai em sala a sala para perguntar como é que está você, está tudo bem, graças a Deus. São as pessoas muito maravilhosas. A presidente do programa Assembleia de Carinho, Eleusa Coronel, destacou que a homenagem dos 130 anos do abrigo é muito boa. Porque além de ser um momento de rever a história, é também uma oportunidade de levar animação e carinho a todos que precisam. É como sempre uma honra, um privilégio para a Assembleia de Carinho fazer parte também desse evento. Que são várias e várias atitudes que transformam aqui dentro. Então eu me sinto também muito, muito privilegiada por ter recebido esse convite e por Deus ter nos dado a graça de estar aqui hoje nesse momento. O programa Assembleia de Carinho entregou as últimas doações de fraldas e mantimentos doados pelos servidores da ALBA aos abrigos da capital baiana. No total foram beneficiadas 10 instituições. Veja como foi a visita aos abrigos São Gabriel, no bairro de Boa Viagem e Santa Clara, em Brotas. O abrigo São Gabriel acolhe idosos que vivem nas ruas em situação de vulnerabilidade social. Fundado por este missionário há 18 anos, a casa atende atualmente 65 idosos. 90% dos nossos idosos são aqueles da qual a casa foi fundada. O morador de rua, aquele que não tem nada e não tem ninguém. 10% desses idosos são aqueles que na verdade vêm trazidos por algum familiar. Isso apenas 5% é que visita e que dá essa assistência. Os outros, de alguma forma, também são abandonados. Ariene Couto, esposa do deputado Samuel Júnior, acompanhou o grupo Assembleia de Carinho na visita. O lema aqui do lar é que o amor vence tudo. E o que o irmão Gabriel faz aqui, com certeza, tem muito amor envolvido. E, mais uma vez, a Assembleia de Carinho, com um gesto, pode ser singelo, pequeno, mas estamos ajudando esses idosos aqui que são acolhidos. Muitos deles não têm família. E o irmão Gabriel se dispôs, com amor, a ajudá-los. Eleusa Coronel compartilhou carinho e atenção com os idosos. E aproveitou para pedir a ajuda de todos na criação de mais casas de acolhimento como esta. Mais uma vez, eu agradeço a Assembleia de Carinho por estar nos proporcionando mais essa visita. Venha junto com a gente participar dessas atitudes que transformam. A décima visita do Assembleia de Carinho foi no abrigo Santa Clara. 30 idosas moram na casa, que também presta atendimento médico à população. Dona Iassi, de 87 anos, mostrou que está com tudo em cima ao dar as boas-vindas às visitas. Aponte-te o caminho da existência. Tu mesmo és a parábola da vida. Está de parabéns. Um trabalho belíssimo que faz com os idosos. E eles também fazem outro tipo de atividade aqui mesmo, dentro da estrutura que eles têm, que são ambulatoriais. Então, é um trabalho que dignifica a pessoa em ver que isso existe, em saber que são atendidas pessoas que realmente precisam. O abrigo Santa Clara tem mais de 60 anos de existência. E há 27 anos, Selma e a família dedicam todo o tempo em prol dos idosos. Vocês hoje trouxeram aqui fraldas. Muito vai ajudar as pessoas que necessitam os alimentos também. É muito bem-vindo. E a gente só tem mesmo que agradecer. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. E você pode nos acompanhar por meio destes canais. Pode rever também as matérias através da nossa programação e nas nossas redes sociais. Ou no site tvalba.ba.gov.br Obrigada pela companhia e até a próxima edição do Assembleia Notícias. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho